E fala galera da Black, recentemente o Free Fire lançou um novo modo de jogo chamado Cabeça Grande Ele é bem legal e hoje, como a gente nunca trouxe ele aqui no canal, eu vou trazer Eu vou estar sozinha, porque nem o Guilherme, nem o Léo, nem ninguém da Black tá aqui hoje comigo Mas então eu vou estar sozinha e vou jogar esse modo, ele é em squad, você cai com uma arma e tem que ressurgir, né? É, dá pra ressurgir, é bem legal esse modo de jogo Já entrei aqui Alguém plantou uma árvore, deixa eu ir atrás dessa árvore aqui Ah tá, achei, achei já, ai droga, aí peguei, 50 moedas Mais alguém plantou árvore? Não dá tempo, não dá tempo, vai dar tempo Ai droga, quase deu tempo de pegar a árvore Já entrei aqui, ó, já tá carregando o jogo, né? Tem que ver direitinho quanto tempo de jogo é, que eu não faço a mínima ideia Aí mostra quantos abates você já fez É, são 10 minutos de jogo Tá entrando ainda, né? Eu não sou muito boa nele, porque eu só joguei ele duas vezes até hoje, mas eu tô tentando me acostumar Tô caindo Eu não faço a mínima ideia de onde eu esteja caindo, mas beleza Ah tá, já sei, já sei, fechou Ó, tem um monte de gente caindo aqui, ó Ó, já começou a treta porque as pessoas já caem com uma arma na mão, então não precisa procurar arma Capacete nível 1, ai não Provavelmente eu vou morrer Ai, eita, eu tô de kart Não, não vou guerrear de sniper Mas é igual o modo normal Você pode caçar Aqui, ó, eu vou procurar aqui armas Vai, vou pegar essa amp mesmo Tá, beleza Gente, todo mundo caiu Calma aí que eu vou ficar ali em cima e vou ver se eu consigo Dá uma snipada Eita, munição Vou jogar fora a munição que eu não vou usar, né? Ai, putz, isso daqui não dá pra dar sniper Tomar o kitzinho Como não tem ninguém, eu vou ficar, tipo, sem me escomoder mesmo Tem gente pra cá? Meu Deus, onde tem gente? Tem gente? Ai, não, droga, droga, droga Droga, granada Mas eu vou ressurgir aqui Vou ressurgir mais ou menos aqui Vai ressurgir em 4 segundos Aí, pulei já Já temos inimigos aqui Vou tentar pular um pouquinho mais pra cá Tomara que eu não caia de sniper Porque é muito difícil de humilhar E porque não tem tanta munição, né? Não, tem bastante munição Só que não dá pra metralhar Aí Cai de P90 Não é melhor arma, mas beleza Aqui uma famosa Achei uma fama já no chão Meu Deus Meu Deus Eu sou muito ruim nesse modo Ai, gente Calma aí Eu vi um cara ali Ai, droga, não ficou? Ela não é essa que eu quero não Ela é famas Ai, deitei, deitei Matei, matei, matei um Um bolinho de chocolate Olha a minha cabeça grande Por isso que o modo se chama cabeça grande Porque Eu não tô achando caro, ué Será que eles... Ah, tá, eles devem estar pra cá Ah, eles estão guerreando aqui dentro Ai, droga, droga, droga Errei, errei Eita Tudo bem, vou cair aqui de novo Temos mais três minutos de jogo Já tem cara aqui Então eu vou virar Tô com uma cabeçona Cai em cima desse airdrop Não em cima, né Nossa, já veio uma grosona aqui no airdrop Ai, droga, droga Ai, droga, droga Ai, deitei, deitei Deitei Ai, não, não vou jogar não Droga Eu preciso tomar kit Ai, droga, não Graça, graça, graça Eita, droga Ai Mas pelo menos eu fiz mais uma kill É, eu vou morrer Vou cair por aqui Estou caindo Tomara que eu caia com alguma arma boa Eu só não sei porque a gente fica de cabeça grande O motivo disso eu não sei mais Acabou já? Nossa, essa arminha é ruim, hein Chegamos em Tomara que mostre o lugar Porque às vezes ele não mostra Mas beleza Não mostrou que lugar a gente chegou Mas é isso, galera O novo bordo é basicamente esse Aqui na Black, né Você encontra vídeo de Free Fire E várias coisas Então já se inscreve Pra você não ficar de fora É isso, galera Tchau Até o próximo vídeo E... Falou!